DISTRIBUIÇÃO GRAÇA FILMES UMA NOVA CHANCE Meu nome é Jonathan Wright. Eu tenho tudo. Tenho 38 anos, sou incrivelmente bem-sucedido, tenho uma esposa incrivelmente linda, uma filha linda de 7 anos. Eu estava no auge da minha vida até o impensável acontecer. Um vaso sanguíneo rompeu no meu cérebro e acabei aqui me agarrando à vida. Mas espera aí, vamos dar uma olhada na minha vida antes de eu chegar aqui e depois vamos ver o que acontece em seguida. Versão Brasileira Lens Saúde! Cavalheiros, eu gostaria de propor um brinde a Jonathan por nos trazer o maior contrato da história da empresa. Ei, ei, eu cuido disso, Paul. Eu gostaria de dizer algumas coisas sobre o cara que eu vim amar como um irmão. Um irmão muito mais velho e menos atraente. Sabe, ele é um dos melhores banqueiros de investimento no mercado e ele merece colher os frutos de todo o meu trabalho duro. Tá bom, ele trabalha duro também. Não, falando sério, brincadeiras à parte. Ele tem sido um mentor incrível e um amigo ainda melhor. Aqui está o novo vice-presidente sênior da Haskell e Whitman. Parabéns, Jonathan. Você merece. Parabéns! Parabéns, Scott! Você é um cara de confiança, Scott. Com certeza, você pode confiar em mim, senhor CP sênior. Ótimo, aí vem o louco por Jesus. Oi, pessoal. Como vão? Melhor que a maioria. Eu estou interrompendo? Ah, não, pô. Tudo bem. Nem um pouco. Vem cá, senta com a gente. A gente vai contar umas piadas racistas agora. Bom, tem sempre um na multidão. Pô, sabe contar uma piada racista? Não, Jonathan. Por que você não conta uma? Você já está em uma. Depois dessa, vejo vocês por aí. Ah, pô. É brincadeira. Espera aí, o que a Bíblia diz? Que faça-se à luz. Algumas pessoas não aceitam uma piada. Ele vai ficar bem. Eu preciso da revisão do primeiro trimestre aqui na minha mesa. Jonathan. Ah, senhor Haskell. Por favor, sente-se. Eu só queria parar para felicitar você e a sua equipe brilhante pelo trabalho profissional que fizeram, assegurando a conta Lawson. Há anos temos tentado seduzir o senhor Lawson para se juntar à nossa empresa e você e os homens e mulheres da sua equipe finalmente conseguiram isso para nós. Desculpe ter perdido a celebração da sua promoção e estou saindo do país agora, mas antes de ir, eu quero saber como é que você pretende prosseguir com a conta Lawson? Absolutamente, senhor Haskell. Nós criamos um perfil para a sua conta e estamos pesquisando oportunidades de investimento e capital privado viáveis dentro do portfólio de sua empresa. Nossa crença é que o contrato de desenvolvimento imobiliário da Waterfront é um ótimo lugar para começar. A estrutura financeira é de 20%, a dívida sênior garantida, 20% de financiamento do mezanino é um componente de capital próprio de 60%. A conta do Lawson seria um grande ajuste para o componente do capital. Nós colocamos uma cobertura para proteger os 60% de investimento, mas qualquer problema é possível. Ah, essa é uma excelente estratégia, Jonathan. Não podemos colocar essa conta em perigo. Junto com o senhor Lawson vem uma rede de indivíduos ricos que íamos adorar ter sob a nossa gestão. Entendido, senhor Haskell. Pode contar conosco para fazer o trabalho. Obrigado, Jonathan. Vamos nos sentar quando eu voltar e agradeço a todos por seu trabalho maravilhoso. Obrigado, senhor Haskell. Bom, isso inclui nossa reunião. Eu quero agradecer a todos por terem vindo. Podem ir. Vamos para casa. E parecem muitas longas noites no escritório. Só trabalho sem diversão faz o John tão chato. Scott, nosso trabalho é fazer os clientes ganharem dinheiro. Se você não gosta de ser bem sucedido ganhar dinheiro, não é para isso que serve a vida? Com certeza. Com certeza. Oi, oi. Oi. Papai, você está em casa. A mamãe está fazendo o seu prato favorito, lasanha. E eu estou ajudando. O quê? Lasanha? Mamãe está fazendo lasanha, é? E por que eu mereço essa surpresa? Ser promovido a vice-presidente sênior de relações comerciais é um negócio grande. E um bom motivo para comemorar. Como foi o trabalho? Muito trabalho. Mas não quero falar disso, não. Eu quero roubar uns beijos dessa gatinha agora. Ah, papai, você venceu. O jantar vai estar pronto em uma hora. Como foi a escola? Fala, meu papai. Foi bem. Ela devia estar exausta. Ela dormiu assim que eu coloquei ela na cama. Você estava falando de arrecadação anual de fundos para as bolsas da faculdade? Depois que eu saí do spa, me encontrei com as meninas no clube. Para falar sobre o local para o evento de arrecadação de fundos deste ano, reduzimos a três locais em potencial. Por que não fazem isso no clube? É, conversamos sobre isso, mas queremos focar no público mais jovem este ano e achamos que poderia ser um pouco... reservado demais, lá. Reservado demais? Não seria abafado demais? Eu não disse isso. Nem precisa, eu li sua mente. Ah, para de ser tão duro comigo. Eu sei que você vai resolver isso. É. Então? Qual a sensação de ser vice-presidente sênior de relações comerciais? Eu não sei. Assim, não me interprete mal. Eu estou feliz pela promoção, mas eu esperava alguma coisa a mais. É estranho, parece que falta alguma coisa. Eu não consigo saber o que é. Você sempre foi mais esperta aqui. Fala para mim, por que eu estou me sentindo assim? Sabe qual é o seu problema? Se preocupa demais. Ah. Eu sei que é uma nova posição e que tem muito mais responsabilidades, mas se alguém pode lidar com essa posição, é você, senhor Jonathan Wright. Então vamos colocar esse estresse de lado, relaxar e... desfrutar um pouco. É, acho que eu posso fazer isso. Eu ouvi algumas coisas boas sobre o projeto Waterfront. Conseguiu o componente de capital que precisava. Para falar a verdade, conseguimos. Conseguimos a conta da Lawson e estamos preparando a proposta para a Lawson participar. Isso é ótimo. Vocês trabalharam demais para conseguir isso. O que selou o negócio? O que selou o negócio? Está olhando para ele. Estou surpreso que tivesse alguma coisa a ver com isso. Depois que me colocaram no caso, você tem alguma dúvida? Ou eu mantive na linha o tempo todo. Você o mudou direitinho. Jonathan, Jonathan. Ei, cara, você está bem? Ei, você está bem? Jonathan, pode. Jonathan, chame uma ambulância. Vem cá. Senhor Wright. Seu marido está num coma medicamente induzido para aliviar a pressão no cérebro. Os testes indicam atividade cerebral significativa. Por isso estou cautelosamente otimista por uma recuperação completa. Mas devido à gravidade do aneurisma cerebral, ele terá que se submeter a uma extensa reabilitação para recuperar toda a fala e a mobilidade que ele vai perder. Sinceramente, Senhor Wright, vocês vão enfrentar um caminho muito longo. Mas não se preocupe. Vamos ajudar no que precisarem. Eu tenho outras rondas para fazer. Por favor, não hesite em me chamar no consultório. Se houver algo que eu possa fazer, tá bom? Oi, como vai? Estou indo. Obrigada pela visita. De nada. Quer que eu traga alguma coisa? Ah, não. Obrigada. E como ele está? Acabei de receber uma atualização do médico. Temos um longo caminho pela frente. Olha, se tiver alguma coisa que eu possa fazer para ajudar, me avisa. Pode deixar. Muito obrigada. Se importa se eu sair para fazer uma ligação, eu preciso ver como está a Meg... De jeito nenhum. Pode ir. Eu já volto. Eu estive orando por você, amigo. Eu sei que nem sempre nós olhamos nos olhos, mas... Acredito que no fundo você é uma boa pessoa, Jonathan. Eu oro a Deus para que não seja tarde demais para eu conhecer essa pessoa. Eu te perdoo pelas coisas que você falou para mim. Eu sei que estava brincando, mas eram dolorosas. Mas eu te perdoe por todas as ofensas. Pai Celestial, eu venho diante de ti hoje para orar pela cura de Jonathan. E eu oro por uma recuperação completa. E que você oriente a família dele durante este momento. Por favor, dê-los conforto e força. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada por ficar com ele por mim. Claro. A Meg está morando com a minha mãe desde que tudo aconteceu. Eu não quero que ela o veja assim. E ela sente tanta falta do pai. Eu digo a ela que ele está no hospital, se recuperando de uma operação e logo vai estar em casa. É no que eu quero acreditar, Paul. Mas e se ele não se recuperar? Você não pode dizer isso. Você tem que manter a fé e ser forte. Estou tentando ser forte, mas não sei quanto mais vou aguentar. Tem que continuar lutando. O Jonathan é o lutador. Eu acredito que ele vai superar isso. Estou feliz por você ter vindo hoje. Eu precisava de umas palavras de encorajamento. Ele está aqui há três semanas. E até agora você é a única pessoa fora da família que tem vindo. O Scott vem uns dias na primeira semana, mas depois ele parou de ver. E sempre que ele liga, é sobre trabalho. Sabe, eu pensei que eles eram amigos. Desculpa, eu estou sendo chata. Você não está sendo uma chata. É um momento difícil para você. Obrigada. Claro. Olha, eu tenho que ir, tá bom? Eu te vejo em breve. Claro, muito obrigada pela visita. Por que você faz isso com a sua comida? Amém. Dando graças. Eu tenho muito a agradecer. Como que é? Bom, para começar, Deus permitiu que eu acordasse esta manhã. Eu tenho uma bela esposa e família. E ele me abençoou com este ótimo trabalho, onde eu venho e te encontro. Você é muito abençoado, não é? Hum. E quando vai me abençoar com os documentos que eu te pedi mais cedo? Vou te entregar logo após o almoço. Continue com um bom trabalho, Paul. Sim, senhor. Abrimos a conta custódia para a transferência bancária da Lawson. Todo o dinheiro deve estar lá logo de manhã e os fundos serão emitidos em três séries separadas. Muito bom, Scott. Fez um trabalho maravilhoso cobrindo o Jonathan desde que ele foi hospitalizado. É, tem sido muito difícil com a ausência do Jonathan, mas eu sinto como se todos estivéssemos nos unidos e tudo seguiu sem problema algum. Alguma novidade na situação dele? Vou falar com a Amy em breve e, assim que eu tiver alguma novidade, eu passo para você. Ótimo, me mantenha informado e me contate se tiver alguma dúvida sobre a conta Lawson. Obrigado. Eu que agradeço, senhor. Então, posso te ajudar? Ah, aqui está a documentação que você pediu sobre a conta do Lawson. Perfeito, obrigado. De nada. Você vai falar com a Amy mais tarde? Pretendo. Eu estava no hospital ontem e a Amy me disse que você não a visitou, nem ligou para ela nas duas últimas semanas. Achei que você e o Jonathan eram amigos. Não sabia o que estava contando, quantas vezes eu fui visitar o Jonathan. Ou quantas vezes liguei para a esposa dele. Caso você não tenha notado, estamos com alguns prazos para cumprir. E tenho certeza que você irá cumpri-los. Você está no caminho certo para conseguir o que quer. E o que isso quer dizer, Paul? Ah, é só... O que eu quis dizer, Paul? Estou apenas fazendo meu trabalho, tá? Me avise se precisar de algo. Pode deixar. Três meses depois. Ah, meu Deus. Jonathan? Jonathan, você pode me ouvir? Se você se arrepender e seguir os meus mandamentos, vou conceder os desejos do seu coração. Chamei o Dr. Stanley. Meu marido acabou de acordar. Ele abriu os olhos? Os olhos piscaram rapidamente. É normal para alguém que está saindo do coma. Tentou falar com a senhora? Não, senhor. Vamos mantê-lo sob observação a partir de agora e nos certificar que ele não entra em choque. Ele poderia sofrer um derrame ou um infarte se ele entrar em choque. Quanto tempo até ele poder falar? Não há nenhuma garantia que ele fale. É importante que seja paciente com ele. Na recuperação, ele pode ter que reaprender tudo. Bom dia, senhor Wright. Está pronto para a sua sessão de reabilitação? Estou, sim. Muito bem. Então vamos lá. Vou te mostrar algumas fotos e quero que me diga o que são. Cuidado. Muito bem. Bom trabalho. Eu pego para você. Isso é ótimo. Ótimo. Tudo bem. Não tem pressa. Tá bom? Consegue voltar? Isso. Muito bem. Tudo bem. Não tem pressa. Você consegue fazer isso. Muito bem. Isso mesmo. Muito bem. Ótimo. Perfeito. Você conseguiu. Bom. Sim. Sim, isso é ótimo. Você está indo muito bem. Está maravilhoso. Como está indo, meu corajoso paciente? Oi, eu estou bem, doutor Stanley. Escuta, quando eu vou sair daqui? É por isso que estou aqui num sábado. Tenho boas notícias. Vou assinar a sua alta hoje e poderá sair amanhã de manhã. O papai vai voltar para casa. Que ótima notícia, querido. Temos tudo preparado para você. Você ainda tem um pequeno dano no nervo da mão por causa da queda. Por isso, vai demorar um pouco para recuperar a flexibilidade. Então, vá devagar até estar completamente curado. Eu vou, doutor. Eu vou. Ótimo. Você tem uma esposa e uma família linda e um maravilhoso sistema de suporte. Vai ter uma recuperação completa. Vejo você em três meses para um acompanhamento. Tá. Até mais, amigo. Adeus. É a sua vez. Eu vou trabalhar em casa até o médico me liberar para eu poder voltar para o escritório. Bom, não perdemos nada desde que se ausentou. Tudo vai muito bem com a conta Lawson. Foi, eu ouvi falar. O Haskell elogiou bastante o seu trabalho. Ficou bastante satisfeito com a sua ética. Como vão as coisas, Paul? Sem problemas. Apenas a rotina dele de mais santo que você está ficando meio velha. Bom, minha preocupação principal é a execução. Desde que esteja fazendo o trabalho, eu estou satisfeito. O que está acontecendo com você? Não é o mesmo de antes de sair. Não me indica que você teve o momento Jesus lá no hospital. Jonathan. Jonathan. Jonathan, você está bem? Jonathan. Jonathan. Jonathan, acorda. Jonathan. Ele está tendo uma convulsão. Não venha depressa, por favor. Após testes iniciais, parece que teve uma reação aos medicamentos que estava tomando. Vamos precisar fazer alguns ajustes para determinar qual combinação de drogas funciona melhor. Sim. E por quanto tempo eu vou tomar essa medicação? Vamos monitorar sua recuperação ao longo do próximo ano e ver como está progredindo. Depois disso, reavaliamos e vemos se pode ficar sem a medicação. E quanto ao trabalho dele, doutor? Quando ele pode voltar ao trabalho? Você está com tanta pressa assim para me tirar de casa? Eu não quero que você volte a trabalhar tão cedo. Recomendo que não volte a trabalhar pelo menos mais um mês. Agora, é muito importante que tenha calma e não se submeta a muito estresse. Estresse vai atrasar bastante a sua recuperação. Não, eu entendo, doutor. Eu entendo, eu entendo tudo. Que minha profissão requer uma certa responsabilidade. E se eu não atender a essa responsabilidade, eu vou perder o emprego. E se eu atender a essa responsabilidade, Jonathan, pode ficar sem sua vida. Não se preocupe, doutor. Vou me assegurar que ele siga suas ordens. Tudo bem. Bom, eu tenho que ir. A enfermeira vai trazer a receita nova. O que eu disse é sério, viu? Obrigado, doutor. Obrigada. Notícia de última hora. A empresa de investimento bancário Haskell e Richmond nomeou Scott Folsom como vice-presidente de Relações Comerciais Interino até Jonathan Wright se recuperar de um aneurismo cerebral. Oi, o senhor Haskell, por favor. Jonathan. Senhor Haskell. Eu acabei de saber que Scott foi nomeado VP Senior Interino de Relações Comerciais até que eu retorne. É verdade, senhor? Sinto muito que tenha sabido disso dessa maneira. Eu disse a eles para não enviar um comunicado para a imprensa até você ser informado da nomeação. Este foi um movimento que fomos forçados a fazer por causa dos nossos acionistas. O Conselho votou por unanimidade fazer essa mudança a fim de proteger as contas que estavam sob a sua gestão. Havia rumores de um êxodo em massa se não tomássemos essa medida. Não, é porque o Scott nem conversou sobre isso comigo. Não quero que tenha uma ideia errada sobre esta decisão. Você ainda é membro integrante desta empresa. Isso não vai mudar. Apenas se concentre em ficar bem. Deixe o resto para nós, tá bom? Obrigado, senhor. Até mais. Que bom te ver. Como vai? Tudo bem? É, tô bem. Hoje tá sendo um dia bom. Senta aí. Obrigado. Fico feliz sem saber que está melhor. Então, me pareceu chateado pelo telefone. O que houve? É, eu tava meio chateado. Eu soube que o Scott foi nomeado o sênior interno de relações comerciais até que eu volte. Eu teria dito antes, mas... me pediram pra não discutir isso até você falar com o Sr. Haskell primeiro. Uhum. Eu só esperava que ele tivesse falado comigo. Eu ensinei tudo o que ele sabe. Acho que eu esperava mais lealdade. Bom, sem ofensa, Jonathan. Mas tem razão. Você ensinou a ele tudo o que sabe. É, é. Eu ensinei tudo o que ele sabe. Bom, eu sei que eu não sou uma pessoa muito boa por dentro. E eu acho que a maioria das pessoas concorda com isso. Mas isso tá me corroendo e eu odeio isso. Eu vejo que você tem essa bondade, sei lá. Eu acho que... O que eu posso fazer pra ser uma pessoa melhor? Não é o que você pode fazer pra mudar, mas o que o Espírito Santo pode fazer dentro de você. Como assim? Me explica. Veja, assim que você recebe Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em você. E é o Espírito Santo que muda o seu coração. O Espírito Santo também testemunha a verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus, como diz na Bíblia. A verdade na palavra Dele, ninguém pode falar contra Ele. Posso compartilhar uma coisa? Claro. Eu não falei isso nem pra minha mulher. Tem a minha palavra. Não conto pra ninguém. Quando eu tava no hospital, eu sonhei que tava diante de Deus e... Ele me disse que se eu me arrependesse e obedecesse aos mandamentos Dele, Ele me daria os desejos do meu coração. Isso está nas Escrituras. Elas dizem pra nos arrependermos de nossos pecados. As Escrituras também afirmam que se deleitarmos no Senhor, Ele nos dará os desejos do nosso coração. Veja, uma vez que nos deleitamos no Senhor, nós recebemos uma paz que supera toda a compreensão. Eu quero essa paz. Só tem uma forma de obter essa paz. Se você me permitir, vou te mostrar como conseguir essa paz. Tá bom. Eu vou tentar. É sério, eu vou tentar. Bem-vindos. Estou ansioso pra trabalhar com todos vocês e ansioso por um estudo bíblico muito inspirador. Eu sei que pode estar se sentindo fora de lugar agora. Não se preocupe. Eu me senti assim quando participei do meu primeiro estudo da Bíblia. Vamos começar. Bem-vindos, eu sou o Ed Sink. Tudo bem? Vejo alguns rostos novos esta noite. Vamos pedir pra eles se apresentarem. Vamos começar com o Senhor. Oi. Meu nome é Sérgio Hernandes. Sou policial, sou casado, tenho dois filhos. E estou ansioso pra conhecer todos vocês. Obrigado. Senhor? Olá. Meu nome é Lok Prakash. Eu tenho dificuldades em pronunciá-lo. Então, por favor, não me perguntem como se soleta. Obrigado. Muito obrigado. Vocês são um ótimo público. Mike me contou sobre o grupo e por isso estou feliz de estar aqui. Oi. Eu sou o Jonathan Wright. Eu sou o convidado do Paul Jenkins. Nós trabalhamos juntos numa empresa de investimentos. Eu estou feliz por estar aqui. Obrigado. Quem gostaria de nos liderar na oração desta noite? Opa. Paul. Eu vou. Tudo bem? Todos se levantem, por favor. Querido Pai Celestial, quero lhe agradecer esta noite por juntar este grupo de homens para te adorar e estudar a Sua Palavra. Eu oro para que Seu Espírito Santo nos guie neste momento e que nossos espíritos sejam elevados e que a gente edifique um ao outro na Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não se martirize. Você foi ótimo. Essa é a sua definição de ótimo, é? Bem melhor do que na semana passada. É verdade. Eu agradeço, Paul. Ei, Jonathan. Não esperava te ver aqui. Como você está? Eu estou bem. Como estão as coisas? Muito bem. Jonathan, como vai você, meu amigo? Jonathan, você está incrível. Você está ótimo. Como está a sua família? Está todo mundo bem. Obrigado. E aí, Scott? É bom te ver. Gente, esse aqui é meu amigo Paul. Opa, prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Muito prazer. Vamos fazer uma partida de golfe, quer se juntar a nós. Ah, eu vou ter que remarcar. Acabamos de terminar uma rodada. Pô, me dá só um segundo, a gente já vai? Tá bom. A gente pode conversar um pouquinho, Scott? Na verdade, nós estamos atrasados. A gente se fala em breve. Muito bem. Nos falamos em breve. Tá bom, Scott. A gente se fala. Legal. A gente se fala. Gente, até mais. Foi um prazer. Vamos com calma, rapaz. Tchau, cuide-se. Papai, esse é meu novo livro da escola. Vamos ler juntos. Tudo bem, querida. Vem cá, sobe aqui. Pronta? Um, dois e... Sr. Oinkster. Por que você não começa? Tá bom. Em um dia brilhante e ensolarado, Jennifer e sua melhor amiga Kelly estavam na casa de Jennifer planejando se divertir. Elas queriam fazer uma viagem pra praia, mas não sabiam como chegar até lá. Tá bom, papai. É sua vez. Minha vez? Tá. Kelly. Kelly, querida. Que tal se a gente... Pedisse pra mamãe levar a gente lá, hein? Filha, querida. Vamos deixar isso pra outro dia? Papai tá meio... Com dor de cabeça. Tá bom, papai. Eu vou deixar você descansar. Espero que você melhore. Te amo, papai. Também te amo, querida. Obrigado. Tá pronta? Obrigado, filha. De nada. Oi, amor. O que aconteceu? Qual o problema? E aí? Como está se sentindo? Eu tô um pouco frustrado, só isso. Por quê? O que foi? Nada. Tô bem. Me diz o que aconteceu. A Megan trouxe um livro da escola pra gente ler e eu só... Só consegui ler umas palavras. Eu... Eu tô me sentindo tão idiota. Querido, o médico disse que vai levar um tempo. Não seja tão duro com o silêncio. Eu só queria voltar a trabalhar. Eu tô me sentindo um prisioneiro aqui dentro. Sabe eu? Você jogou golfe ontem. Como foi? Foi bom, foi bom. Foi... Bom pra sair de casa. Encontrei meus amigos. Incluído o Scott. E como foi? Eu tentei falar com ele e ele me dispensou. Eu não acredito. Nunca pensei que ele te trataria assim. Que idiota. Você entende por que eu tenho que voltar pro trabalho? Ele tá... Tá querendo meu lugar. Ele tá querendo meu trabalho. Ele tá... Não fique estressado assim com ele. Não há com o que se preocupar. Se concentre em ficar melhor e pare de se estressar por causa do trabalho. A Megan e eu precisamos que fique saudável e que fique com a gente por muito tempo. Eu sei, eu sei, eu entendo. Eu... O que eu faria sem você? Você nunca vai ficar sem mim. Bom dia, Sr. Haskell. Bom dia, senhores. Bom dia, Sr. Haskell. Então, o que tem pra mim a respeito da conta Lawson, Jonathan? Sim, senhor. Emitimos uma terceira parcela do financiamento por projeto de... Desenvolvimento da Waterfront, da conta da Lawson, senhor. Desculpe, desculpe. Está tudo indo conforme é planejado, senhor. Esperamos que uma carta de crédito que emitimos seja monetizada no prazo de 14 dias. E uma vez que a carta seja autenticada, verificada, nós receberemos o dinheiro do reembolso de 150%. Mais taxas transferidas para... Desculpe, isso não é inteiramente correto. A C6 está definida para ser monetizada depois de três semanas da autenticação e verificação. Eu disse isso para o Jonathan, mas ele deve ter esquecido. É compreensível com tudo o que ele passou. Desculpe, Sr. Haskell. Eu vou alterar meu calendário. Não tem problema, Jonathan, mas preciso que você e o Scott estejam na mesma página com esta conta. Vamos nos reunir como alguns investidores do Sr. Lawson no próximo mês. E temos que ser capazes de fornecer informações precisas sobre este negócio. Esta operação vai determinar se outros investidores se juntarão ou não à nossa empresa. Entendido, senhor. Eu prometo apoiar o Jonathan de qualquer maneira possível, Sr. Haskell. Ótimo. Vamos nos reunir para falar sobre isso daqui a três semanas. E se houver algum problema neste meio tempo, me contatem imediatamente. Sim, senhor. Obrigado, Sr. Haskell. E Jonathan, dê um grande abraço na sua bela esposa e na sua filha encantadora por mim. Será dado, senhor. Obrigado. Scott, pode ficar um pouco na linha? Eu queria falar com você um pouquinho. Mas, claro. Scott. Oi, aqui é o Scott. Deixe uma mensagem. Scott, aqui é o Jonathan. Eu preciso falar com você o mais rápido possível. Tenho algumas perguntas para te fazer. Eu preciso marcar uma hora para você vir até minha casa e pegar alguns documentos importantes. Obrigado. Oi, Scott. Oi, Jonathan. Entra. Como você está? Estou bem, e você? Muito bem. Vamos até o escritório? Entra. Quer sentar? Não, obrigado. Tá bom. Eu posso pegar alguma coisa para você beber? Estou bem. Tem certeza? Tenho. Tá bom. Olha só, Scott, eu vou direto ao assunto, tá? Por que você fez aquilo ontem? Desculpe? Você me fez ficar mal na frente do Haskell. Por que você fez aquilo? Eu não sei do que você está falando. Não? Simplesmente fiz uma correção, só isso. Olha, Jonathan, eu acho que você está sendo um pouco hipersensível demais sobre isso. Você sabe como a conta Lawson é importante? Eu estava apenas me certificando que tudo estava em ordem. Não, não faz isso, Scott. Não vem com essa, que eu estou tentando manter as coisas em ordem. Eu sei muito bem o que você está fazendo, e você também sabe. É mesmo? E o que seria, Jonathan? O que é isso? Scott, o que você está fazendo? Qual é o seu problema? Eu não tenho problema. Você não me vê saindo com serviçais, levando-os para o clube para uma partida de golfe. Serviçal. Serviçal. Você acabou de dizer serviçal. Eu disse. Espera aí, o nome dele é Paul. Ele é amigo meu. Onde você estava quando eu precisei de você? Eu passei meses no hospital e você foi me ver duas vezes. Duas vezes. Paul estava sempre do meu lado e não você. Quer saber, Jonathan, você não fez nada além de dar desculpas. Desde que você ficou doente, não aguenta mais a barra sozinho por aqui. Devia estar feliz por ter te dado cobertura. Você está louco, cara. Não, eu não estou. Sabe de uma coisa? Essa coisa toda acabou. Está por conta própria. Sai agora da minha casa. Eu já estou indo. Adorei o que você fez aqui, Johnny. Sai da minha casa. Sabe, está em um terreno escorregadio. Olha, não vem com essa de terreno escorregadio. Dá-me a volta e sai da minha casa agora. O que a Amy acharia de ver você tão agitado? Ah, Jonathan. Tudo bem, vamos começar. Posso pedir para vocês tomarem seus lugares, por favor? É bom ver as caras novas novamente. Tudo bem, hoje à noite vamos começar uma nova série que vai se concentrar na salvação. Eu gostaria de discutir o sacrifício de Jesus feito para salvar nossas almas e nos reconciliar com o Pai. Nas Escrituras, a salvação só é possível graças à vida, à morte e à ressurreição de Jesus. E a salvação só é possível pela obra de Jesus Cristo, morrendo na cruz por nós. Senhor, eu peço, misericórdia, que aceite todos nós, bons ou maus. Oramos hoje diante de Ti para que remova nossos defeitos, que se colocam no nosso caminho para que nos impeçam que sejamos úteis para Ti, Senhor. Querido Deus, oramos para que nos dê força, para sairmos daqui e para seguir o Seu comando. Pai Celestial, eu agradeço muito por estar em nossas vidas e cuidando de Jonathan, Megan e sua adorável esposa Amy. Obrigado por ajudá-lo a se recuperar de seus problemas traumáticos dos últimos meses e ver que ele está voltando aos trilhos e colocando a vida dele na direção em que o Senhor o guiaria. Por favor, nos dê força para os trabalhos do dia a dia e, embora tenhamos nossos altos e baixos, o Scott seria muito mais feliz se ele deparasse com a gente e fosse capaz de ser uma parte das nossas vidas também. Então Jesus disse, Vocês vão beber do cálice que eu bebo e com o batismo que eu fui batizado, vocês serão batizados. Então, eu preciso ser batizado para ser salvo? É a sua fé em Jesus Cristo que salva você, não o ato de ser batizado. O batismo é apenas a expressão pública da sua salvação. Tá bom. Deixa eu ver se eu entendi direito. Eu primeiro coloco minha fé em Jesus Cristo para que Ele me salve. Depois, eu sou batizado para confirmar publicamente minha fé na salvação dEle, é isso? Exatamente. Tá bom. Acho que eu entendi. Você entendeu. Não tenha dúvida. Não permita que a dúvida nuble sua mente. Deixa comigo. Obrigado, viu? Por me explicar. Querido Deus, por favor, por favor, me ajude. Me perdoe, Deus. Me perdoe por meus pecados, Deus. Sinto muito por pecar contra Ti, Senhor Jesus. Sinto muito. Por favor, salve minha família. Eu amo minha família. Eu preciso tanto de você, Senhor. Deus, por favor. Por favor, me salve. E vi o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre Ele. E eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Está escrito. Tudo bem, acabamos por hoje. Senhores, muito obrigado. Bom, volta. Qual o problema? Você está bem? Eu quero ser batizado. O quê? Eu quero ser batizado agora. Agora? É, agora. Tá bom. Eddie, eu quero ser batizado. Agora? É, agora. É isso aí, irmão. Obrigado, Jesus. Obrigado. Está pronto? Estou pronto. Tá bom, vou te fazer algumas perguntas. Aceita Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador? Aceito. Aceita como o Senhor de sua vida? Aceito. Com essa confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Jesus. Uhul! 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 Recebemos os resultados da ressonância e estão completamente normais. Vou começar a reduzir a quantidade de medicamentos. Eu também estou recomendando que volte a trabalhar em tempo integral. Isso! Olha, ela ficou entusiasmada. E uma notícia ainda melhor é que não terá que me ver por mais um ano. Bom, parabéns. Eu digo, Jonathan, está sendo uma recuperação milagrosa e acho que alguém está cuidando de você. Então, eu te vejo em um ano. Cuide-se. O que é isso agora? Você está brincando de brincadeira. Oi, Kim. Oi. Sabe por que as coisas do Scott estão lá no meu escritório? Ele se mudou para lá depois que você adoeceu. Sério? Uhul. E que horas o Scott chega? Ele chega exatamente às dez. Obrigado. De nada. Scott, está confortável aí? Você pode me explicar o que é isso? Eu não autorizei você a trazer suas coisas para cá. Você não, Jonathan. Mas o senhor Haskell autorizou. Já que não sabemos quando eu voltaria, seria melhor se eu trabalhasse nesse escritório. Eu tenho certeza que você pensou nisso, só que eu estou de volta. E eu quero você e suas coisas fora do meu escritório em meia hora, entendeu? Sem problema, chefe. É isso aí, espertão. Como foi o seu dia? Foi bom, fiz muitas coisas. Eu preciso te contar uma coisa. Eu recebi um e-mail de um escritor financeiro querendo fazer uma entrevista comigo. Ele me mandou um e-mail dizendo que soube do meu retorno ao trabalho, e quer me entrevistar, e quer ouvir minha opinião sobre o clima do mercado hoje. Você acredita nisso? Uau! O que você acha? Aceito ou não? Claro, por que não? Acho que é uma oportunidade de mostrar que você está de volta. É. Onde vai ser a entrevista? Ele disse que pode ser por telefone. Legal. Então vá em frente. Tudo bem, você que manda. Que bom que sabe disso. Oi, Sr. Haskell. O que posso ajudar? Jonathan, tenho um assunto particular que preciso discutir com você. Claro, senhor. O que foi? Foi trazido a minha atenção que você pode estar participando de algum tipo de culto religioso durante as horas de trabalho. A nossa política estabelece claramente que esse tipo de atividade deve ocorrer em seu tempo livre, sem ocesso. Ah, eu entendo, Sr. Haskell, mas eu não sei quem passou essa informação para o senhor. Agora, eu leio a Bíblia, sim, eu leio várias vezes por dia, mas nunca no meu horário de trabalho. Nunca, senhor. Bom, isso ainda pode ser um problema para algumas pessoas que trabalham com você. Jonathan, eu sou a favor das suas orações, só que não no local de trabalho. Temos muitas pessoas de diversas origens e crenças religiosas nesta empresa, e não quero fazer ninguém se sentir desconfortável. Eu só queria esclarecer isso com você. Eu entendo completamente, senhor. Então, como vai o resto? Está de volta ao controle das coisas? Sim, senhor, está tudo bem. Ótimo. Então, falo com você de novo em breve. Até mais, senhor. Já são cinco? Quatro, três, vamos lá. Está querendo me matar, né? Eu queria falar uma coisa para você. Tá bom? Mas, por favor, eu não quero que você comente com ninguém. Por que diz isso, irmão? Sabe que pode confiar em mim, né? Claro, eu só estou dizendo para não comentar com ninguém. Entendi. Bom, outro dia eu recebi um telefonema do Haskill dizendo que alguém deixou de trabalhar comigo porque eu li a Bíblia no trabalho. Está falando sério? É, estou falando sério. Eu leio a Bíblia durante a minha hora de almoço, e não quando eu estou trabalhando. Eu sei quem fez isso, eu vou te falar. Eu estou quase perdendo a cabeça. É isso que o Scott quer que você faça. Ele quer que você estoure para que ele possa ver você demitido da imprensa. Só que ele pode ir tirando o cavarinho da chuva. Por quê? Eu não vou deixar isso acontecer. Tem que manter a calma, irmão. Não deixe esse cara te estressar. E como é que eu posso evitar que ele me estresse? Está tudo bem, está tudo bem. Bota para fora, bota para fora, irmão. Tá, só me responde uma coisa. Por que que desde que eu virei cristão, as coisas ficaram bem mais difíceis no trabalho? Por que isso? Bom, pode parecer isso para você, mas posso garantir que não é o caso. Sempre foi difícil, mas agora está percebendo. Como assim? Bom, você está no mundo, mas não precisa mais dele. Desculpe, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não tem mais uma mentalidade mundana. Veja, quando se encheu com o Espírito Santo, Deus lhe deu uma nova natureza. Algumas pessoas ao seu redor ficam contra você porque elas são hostis em relação a essa natureza. É... A batalha de duas naturezas diferentes. É mais uma batalha espiritual do que qualquer outra coisa. Tipo, o bem contra o mal? É uma maneira simplista de ver isso, mas você entendeu. Não. Eu nunca tinha olhado por essa perspectiva. Você não poderia fazer isso até estar cheio do Espírito Santo. No livro de Eclesiastes, Salomão fala sobre sua busca pela sabedoria e conhecimento. Ele afirma que com muita sabedoria, vem muita tristeza. Mais conhecimento, mais sofrimento. Em outras palavras, quanto mais aumenta o seu conhecimento sobre a Bíblia, mais você percebe como depravado a nossa sociedade realmente é. Eu não quero parecer mórbido, mas é a verdade. Ai, cara... Tornar-se cristão não nos isenta dos obstáculos que enfrentamos na vida, mas nos ensina como lidar com eles e aceitar esses obstáculos. Não deixe isso te derrubar, irmão. A vida é boa. É, a vida é boa. O cara que me entrevistou não menciona nada no artigo dele sobre o que eu disse, sobre o mercado atual, da economia, essas coisas todas. Ele só escreveu sobre minha conversão ao cristianismo. Sua conversão ao cristianismo? Quando você se tornou cristão? É. Olha, querida, eu... já queria falar disso com você há um tempo, mas eu estou pensando em tanta coisa que eu não sabia nem como começar. Tenha paciência comigo, tá? Quando eu estava no hospital, eu tive um sonho onde eu fiquei de frente com Deus e Ele me disse para seguir os mandamentos dEle. Eu não tinha ideia do que isso significava na época, mas com a ajuda do Paul, eu tenho sido capaz de compreender o que significa. Bom, eu tenho que admitir que você mudou. Achei que fosse só porque quase perdemos você. Então, o que isso significa para nós? Como assim, o que significa para nós? Significa que você é melhor do que eu e eu sou uma pessoa ruim? Não. Deus, não, querida, não. Claro que não. Eu não estou aqui para julgar você ou qualquer outra pessoa sobre isso. Isso é sobre mim, a sua jornada espiritual é entre você e Deus. Mas eu vou ser bem honesto. Minha esperança é que você também receba Cristo um dia como seu Senhor e Salvador. Quando tomou essa decisão? Bom, eu vou te confessar uma coisa. O quê? Sabe aquelas noites que eu disse para você que estava indo para o campo de golfe com o Paul? Na verdade, eu estava indo para uma reunião com outras pessoas para estudar a Bíblia. Eu pensei que cristãos não pudessem mentir. É, você me pegou. Eu... Desculpe, querida. Desculpe, eu não sabia como você ia reagir. Queria que tivesse sido honesto comigo. Sabe que pode me dizer qualquer coisa. E prometemos que nunca esconderíamos nada um do outro. Não, você tem razão. Você tem razão. Por favor, não fique brava comigo. Eu não vou ficar. Mas prometa que vai sempre ser aberto e honesto comigo. Eu vou. Eu prometo. Tá bom. Eu perdoo você. Ah, obrigado, Jesus. Para com isso. É, acho que a gente tem que se preocupar com isso. Ele parece tão despreparado, essa coisa meio que veio do nada. É, mas não vamos nos envolver nisso. De qualquer forma, espero que esteja certo. Aí vem ele. Bom dia. Bom dia. Convocamos esta reunião para discutir um novo e importante acontecimento aqui na empresa. Estamos em negociação com outra empresa, no que diz respeito a uma fusão. Agora, se aprovada, esta fusão vai exigir a consolidação de vários departamentos. E com essa consolidação, várias posições serão eliminadas. Nós também realocaremos a nossa sede para fora do Estado. Aqueles cujas posições forem suprimidas receberão pacotes de indenização com base na sua ocupação na empresa. Mais uma vez, agradecemos por sua lealdade e dedicação a esta firma. E desejamos o melhor a todos vocês. Desculpe, Sr. Haskell. Posso conversar com o Sr. um minuto em particular? Desculpe, Jonathan. Estou atrasado para pegar meu voo. Nos falamos depois. Desculpe, Sr. Haskell. Falando sobre ser surpreendido, minha cabeça ainda está gerando. Ah, cara, eu tenho muito para pensar. Isso é loucura. Eu não sabia nada sobre isso. Você acha que se eu soubesse, eu não diria para você? Eu só queria saber quem vai ser demitido. O que foi, querida? Você descobriu quais cargos vão cortar? Não, ninguém sabe de nada. Mesmo que seu cargo não seja cortado, ainda vamos ter que nos mudar se quiser ficar na empresa. Isso vai acabar com a Megan. Querida... Todos os seus amigos estão aqui. Ela ama a escola. Minha família inteira está aqui. Jonathan, eu não quero mudar de cidade. Eu sei, amor. Eu também não quero me mudar. Escuta, eu não quero que você se preocupe com nada, tá bom? Tudo vai ficar bem, eu prometo. Bom, eu espero que sim. Tudo vai ficar bem, querida. Eu prometo. Eu juro. Certo. Eu tenho que reavaliar tudo. Minha esposa está petrificada sobre a possibilidade de ter que se mudar. Ela está no mesmo trabalho há dez anos. Ela teria que começar do zero. E essa fusão está jogando um balde de água fria nos meus planos. Sabe o que a Bíblia diz sobre nossos planos? Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Está realmente estudando a Bíblia, hein? É, eu estou fazendo o melhor que posso para poder ser guiado por ele. E aí, como está indo? E você? Você não verificou os seus e-mails? Não, por quê? Eles vão fazer uma reunião para nos atualizar sobre a fusão. Cara, é tudo tão secreto ultimamente. Não consigo saber de nada até o último minuto. Não sei nem o que pensar. Espero que esteja com o seu paraquedas, porque não vai ser uma aterrissagem suave. Eu investi 13 anos da minha vida nesse lugar. Se quiser me dispensar, eu não vou fazer nada. Eu tenho pesquisado por aí para ver o que se encaixa comigo. Eu sugiro que faça o mesmo. Pois é, tenho feito a mesma coisa. Sério? E você nem me fala nada. Eu estava esperando para ver o que ia acontecer com isso, mas... agora parece evidente que eu posso ter que andar na prancha. Estou totalmente com você, mas acho que você vai ficar bem. Não existe coisa do bem nesse negócio, Paul. Ah, tá. Pode dizer isso de novo? Não existe coisa do bem nesse negócio, Paul. Me dá um tempo, tá? Vamos ver o que acontece. Até mais tarde. Tá. Me desculpa, eu não queria te incomodar. Não, tudo bem. Eu estava me preparando para ir para a igreja. Você quer ir comigo? Não, quer dizer, hoje não. Tenho que organizar por aqui. Tá bom. Eu vou tomar um banho antes de ir. Tá? Uhum. Eu te amo. Também te amo. Wells Fargo. Tudo bem, pessoal? Vamos começar a reunião com o Sr. Haskill abordando o estado da fusão e pedimos que vocês guardem as suas perguntas até o fim. Sr. Haskill? Bom dia. Bom dia. Quero agradecer a vocês por terem vindo a esta reunião nesta manhã. Sei que alguns teriam um dia de folga. Por isso, agradeço a vocês por terem vindo. Bom, como sabem, estamos trabalhando nesta fusão já faz algum tempo. E tenho o prazer de anunciar que a fusão foi aprovada. E estamos nos fundindo imediatamente. Esperamos que a fusão termine em três meses. Agora, alguns de vocês vão trabalhar com a gente durante este período e alguns não. Eu sei que alguns de vocês estão com a gente há bastante tempo e sinto muito que tenho que nos deixar. Mas estaremos oferecendo assistência para fazer essa transição pelo Departamento de Recursos Humanos. Eles responderão a quaisquer perguntas sobre a indenização e fornecerão os passos necessários para poder receber os benefícios da aposentadoria para aqueles que se qualificarem para tal. Mais uma vez, nossos agradecimentos por seu serviço leal e dedicado. Obrigada, Sr. Haskell. Aqueles de vocês que têm perguntas podem ficar por mais uma hora. Vocês também podem falar sobre essa transição com seus gerentes de departamento. Obrigada. Jonathan, posso falar com você um minuto? Claro, Sr. Você vai dirigir a equipe de transição com o Scott. Vamos ter um monte de trabalho para fazer, então prepare-se para trabalhar alguns fins de semana. Eu quero que você seja uma melhor equipe para fazer essa transição o mais simples possível. Eu entendo, Sr. Ótimo. Bom, converso com você na próxima semana para mais alguns detalhes. Bom fim de semana. Para o Sr. também. Parece que você vai receber o pacote de indenização. Bom, só entre nós. Pode ser que eu não precise. E o que quer dizer? Eu falei com o Haskell. Ele quer manter um escritório satélite aqui na Califórnia. E ele praticamente garantiu que meu cargo não vai ser extinto. Bom, acho que sou eu quem vai pegar o pacote de indenização. Então, o Paul, ele quer que eu monte uma equipe para manter um escritório satélite. E eu quero você nessa equipe. É sério? É claro. Vai oferecer um lugar para o Scott? Aí que tá, eu não tenho escolha. O resto que eu disse que ele vai trabalhar comigo em estreita colaboração durante a transição. E você, aceita a minha oferta ou não? Absolutamente. Ah, que bom. Eu preciso de você do meu lado, Paul. É sério. Deixa comigo. É melhor me ajudar, hein? Não me venha a ser como o Scott. É sério? Que você disse isso mesmo? Não, eu tô brincando. Vamos clarear as ideias, amigo. Clarear as ideias. O quê? O que foi que eu disse? Um trocadilho, eu tenho certeza. Você tá de brincadeira? Não, tô falando sério. Peraí, Paul, eu não quis dizer isso, cara. Eu, eu, eu... Te peguei. Caramba, eu pensando que era sério. Foi por isso que eu disse. Deveia ter visto sua cara. Acho que eu merecia isso. Sim, mereceu mesmo. Chame isso de vingança. Agora estamos quites? Agora estamos quites. É melhor você clarear as ideias. O que você quer, Scott? Tem um minuto? Tenho, entra. Olha, sei que a gente se desentendeu ultimamente, mas... eu acho que é hora de darmos uma trégua, pelo menos até depois da fusão. Uma trégua? Acho que é melhor se trabalharmos juntos, pelo menos até a poeira baixar. O que me diz? Senta aí. Olha, Scott, eu nunca pensei que a gente fosse chegar nessa situação. Sério, eu achei que a gente fosse amigo. E embora a gente não esteja mais próximos hoje, eu me preocupo com o que acontece com você. Eu percebi que desde que eu me tornei cristão, eu não estou na mesma página que você, e eu não queria isso. Eu ouvi uma história outro dia no grupo da Bíblia, e eu queria compartilhar com você, se você não se importa. Ah, claro. É. Teve um cara que foi gravemente ferido num acidente de carro. Ele quase morreu por causa dos ferimentos. Esse homem não tinha nunca tocado numa Bíblia, nem para mudar de lugar. Mas depois que Deus poupou sua vida, ele entregou a vida a Deus e prometeu trazer o máximo de pessoas possível de volta para Deus. Um dia, a empresa dele o enviou para fora do estado, para uma convenção. Enquanto ele estava nessa convenção, ele conheceu uma senhora para que ele contou essa história. Essa senhora era crente, e ela ficou tão comovida com essa história que implorou para ele ir à casa dela e contar isso ao irmão dela, que tinha sofrido um acidente. O homem foi à casa do irmão dela no dia seguinte para falar com ele. O cara estava numa cadeira de rodas devido aos ferimentos que tinha sofrido num acidente de carro. E ele estava com raiva de Deus por ter permitido que ele sofresse esse destino. Mas o homem disse a ele que Deus ainda o amava, e que se ele se arrependesse, Deus abençoaria sua alma e o abençoaria com a salvação eterna. Ele disse que nunca mais se separaria do amor de Cristo e que Deus ainda tinha um propósito para a vida dele. Então ele disse sobre a eterna separação e que se ele morresse em seus pecados sem Cristo, sua alma seria eternamente separada de Deus. Depois de ouvir essa mensagem, o irmão ficou com seu espírito triste e caiu em lágrimas. Então o homem perguntou se ele queria receber Cristo. Mas o irmão disse que queria pensar e perguntou se ele podia voltar no dia seguinte para saber a resposta. O homem voltou no dia seguinte na casa do irmão e encontrou a irmã dele lá. Ele perguntou ao irmão onde o irmão estava e ele informou que seu irmão havia falecido na noite anterior enquanto dormia. a meu ver, Scott, esse homem esperou muito tempo e morreu em seus pecados sem Cristo. Eu me importo com você e eu não quero que isso aconteça com você. Você é meu irmão. Eu amo você. Você estaria disposto a vir comigo para um estudo da Bíblia para aprender sobre o amor eterno de Cristo? Eu entendo o que você está dizendo, Jonathan. Eu só não estou nessa de Deus. Ele é louco por você. Isso funciona para você. Mas eu simplesmente não acredito. Eu acredito que quando você morre, acabou. Isso é tudo que eu posso dizer sobre isso. pois eu lamento muito ouvir isso. É. Eu acho melhor eu voltar ao trabalho. Te vejo por aí, Jonathan. Tá bom. Tá bom. Bom, hoje é o dia do tudo ou nada. Ou eu estou dentro ou eu estou fora. Você não está fora. Você está lá há muito tempo. Quem vão colocar no seu lugar? Eu agradeço o seu voto de confiança, amor, mas eles podem me substituir, não é? Vamos manter uma atitude positiva e esperar o melhor. Tá bom. Minha eterna otimista, eu vou manter uma atitude positiva e esperar pelo melhor. Tá bom? Te amo. Também te amo. Tchau. 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 Jonathan? 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 O que? O que você está fazendo em casa tão cedo? Eu fui mandado embora, Amy. O quê? Pensei que tinha dito que eles não iam acabar com o seu cargo. Foi nisso que me fizeram acreditar. Eu fui enganado, amor. Me mantiveram lá para passar a fusão para depois me dispensar. e pensar que depois de todos esses anos, isso aqui e aquele verme do Haskill não teve sequer coragem de falar comigo. E pensar que eu caí na história do... Ah, você é como um filho para mim? Eu nunca me senti tão traído em toda a minha vida. E o Scott? Demitiram ele também? Ah, então. Era ele que estava distribuindo os pacotes de indenização. Ele não teve coragem de entregar o meu, então me mandaram para o RH. Eu vi, Amy. Eu vi escrito na parede, mas eu continui a toda velocidade. E eu dispensei outra proposta de trabalho. Recebeu outra proposta de trabalho? Mas por que não me contou sobre isso? Ah, Amy, eu tive que contar com essa situação. Eu fui levado a acreditar que meu cargo não estava em perigo. Tudo bem, então me conta sobre o pacote de indenização. como vamos passar por isso? Amy, amor, calma. Tá bom? Você pode me dar só um segundo para eu processar isso antes de começar a fazer perguntas? Escuta, a gente vai ficar bem. Eu já falei com vários contatos, eu conheço muita gente nesse negócio. Você não entende. O ano passado foi muito difícil para mim. E agora é isso? Eu me sinto como se fosse explodir. Só que eu estou te falando. a gente vai ficar bem. Eu já desapontei você antes. Não. Não. Então não é agora que eu vou começar. Por favor, confie em mim. Tudo bem. Tá bom? Ah, me desculpe. Tá bom. Eu te amo. Eu também te amo. Um ano depois. como é que você está, amigo? Estou bem, amigo. E você? Tudo bem? Você pediu um abraço? Me dá um abraço. Senta aí. Que bom te ver, cara. Que bom que você veja. Sim, sem problema. Só quero saber o que aconteceu. Quer dizer, por que parou de atender as minhas ligações? Cortou contato comigo? Desculpa, Paul. Eu sei que estava errado, mas... eu passei uma fase difícil, amigo. Depois que me mandaram embora da empresa, minha vida entrou em parafuso. eu... tentei arrumar emprego, não conseguia. Amy e eu estamos brigando direto por causa das finanças e a lista continua e continua. Nossa, Jonathan, eu... eu não sabia que as coisas estavam tão ruins assim. É. É, foi bem assustador. Tivemos que cortar muitas coisas. Eu me senti... tão envergonhado. Eu parei de ir à igreja, parei de ler a Bíblia. Eu me sinto muito culpado. Vou compartilhar uma coisa com você que nunca compartilhei com ninguém, nem mesmo com a minha esposa. Há cerca de cinco anos, passei por uma experiência devastadora e virei as costas para Deus. Perdi minha mãe para o câncer e cerca de um ano e meio depois, meu irmão morreu inesperadamente. Eu questionei onde Deus estava e tudo mais. Eu estava tão bravo com Ele por deixar isso acontecer comigo. Foi o... período mais negro da minha vida. Até mesmo eu pensei que a vida não valia a pena, sabe? Cara, eu estava... eu estava muito mal, eu estava... eu nunca me senti tão sozinho. Então, um dia, eu estava deitado na cama sentindo pena de mim mesmo e o Ed me ligou. Ele me convidou para almoçar. Tivemos uma longa conversa e Ele permitiu que eu descarregasse toda a dor que eu estava sentindo nele e Ele não me julgou pela forma como eu estava me sentindo. Ele apenas... Ele apenas me ouviu. E depois daquele dia, eu andei com Deus e não me arrependi. Sabe, de vez em quando eu não vou à igreja. Sim. De vez em quando eu não leio a Bíblia. Sim. A diferença agora é que não me condeno ao inferno por isso. Olha, Deus não quer que tenha uma fé legalista. Ele quer o que tem no seu coração. E uma vez que se tornar um verdadeiro crente e estudar diligentemente a palavra de Deus, Ele coloca a confiança dEle em seu coração e na sua mente. Jesus Cristo está nos livrando. Já não estamos sob a lei. Ele nos libertou. Obrigado por estar do meu lado, amigo. Claro. Ora por mim e pela minha família. Olha, vou invadir as portas do céu por você. Vem cá. oi, Jonathan. É você? Ei, Jonathan. Sim, David. Tudo bem? Bom te ver, cara. E aí, como é que está? Outro dia no paraíso. É isso aí. Como é que você está? Não tivemos há séculos. Ah, foi meio complicado para mim esse ano, mas está tudo indo bem. Graças a Deus. Soubemos da grande mudança na Haskill e Richmond. Lamento que seja uma das vítimas. É, mas eu segui em frente. Em que empresa está agora? Bom, depois da fusão a coisa ficou meio complicada. Eu resolvi dar um tempo, mas eu estou de volta. Estou só esperando uma boa proposta. Quem sabe? Sim, claro. É um prazer fazer o que puder para ajudar. Sim, o mesmo comigo, Jonathan. Obrigado. Foi bom você ter saído quando saiu. Dizem por aí que as coisas não estão indo tão bem por lá desde a fusão. Estão perdendo muitos clientes. É, pelo que eu vi, desde que o Scott assumiu a sua posição, as coisas pioraram muito. É sério? Bom, e finalmente consegui o que queria. Acho que ele recebeu mais do que esperava. Um amigo me disse que eles se atrapalharam tanto com a conta loss no que quase a perderam. Está brincando. Uau. Ele ficou todo cheio. Pena que ele não estava pronto para isso. Vamos tomar uma bebida e colocar o papo em dia? Ah, não, gente. Eu tenho que voltar para casa, é sério. Mas foi muito bom ver vocês, de verdade. Vamos ver também. Ei, te ligo na próxima semana se aparecer alguma coisa. Valeu. Eu agradeço. Sim, sem problema. Bom dia para vocês. Tá, você também. Oi, aqui é o Jonathan. Quem fala? Olá, Jonathan. Aqui é o Barry Lawson. Você era responsável pela minha conta quando eu era representado pela Haskell e Whitman. Oi, Sr. Lawson. Como vai o senhor? Ah, eu estou muito bem. Obrigado. Desculpe, eu estou até surpreso, Sr. Lawson. Como conseguiu esse número? Demorou um pouco, mas meu assistente conseguiu encontrar você. Tá, tudo bem, senhor. Como é que eu posso ajudar? A razão pela qual estou ligando, Jonathan, é que eu gostaria de discutir uma oportunidade de negócio com você. Claro. A única coisa é que eu prefiro ter essa conversa pessoalmente, se estiver tudo bem para você. Por mim, tudo bem, mas o senhor está no Texas, não é? Certo, mas vou estar em Los Angeles na próxima semana para uma reunião. E pensei que você e eu pudéssemos nos reunir. Parece ótimo, senhor. Excelente. Então, vou pedir para o meu assistente entrar em contato com você para marcar uma reunião. Isso é fantástico. Perfeito. Então, nos vemos na próxima semana. Até lá, então. Eu recebi um telefonema hoje com o número desconhecido. Adivinha quem era? Não sei quem. Adivinha. Como é que eu vou saber? Me diz. Era Barry Lawson, o bilionário cuja conta eu gerenciava. Ele te ligou aqui? Isso pode ser ótimo. Eu só não quero ficar criando fantasia na minha cabeça, sabe? Não quero criar nenhuma expectativa boba e irrealista. Boba? Você é engraçado. É, eu sei que eu sou. Por isso que você casou comigo. E de onde vem os bobos? Eu não sei. Olha, Amy, isso foi um banquete, hein? Tudo estava maravilhoso, Amy. Gente, peraí, ninguém vai me dar crédito? Eu fiz a salada. Ah, tire o chapéu para o Jonathan, que fez a salada. Esses crotos estavam maravilhosos. Tudo bem. Não insulte minhas habilidades culinárias, hein? E ele está falando sério, viu? Tudo bem, estão prontos para a sobremesa? Eu não, não aguento mais nada, viu? E você, Liz? O que você tem? O que toda mulher adora. Chocolate. É, eu fiz um suplemúcio de chocolate. Querido, eu te amo. Mas acho que vou me mudar para cá. Amy, por favor, deixe a gente ajudar a tirar a mesa. Cadê minha educação? Você quer ajuda? Obrigada, Liz vai me ajudar, a gente vai conversar. Por mim, tudo bem. Você quer chá gelado, amigão? Eu adoraria um cházinho. Então tá, vamos tomar na piscina. Eu encontrei uns amigos depois de jogar um nove buracos rápido lá no clube. Uhum. Disseram que o Scott foi promovido para a minha antiga posição. Por que você não me contou? Eu tentei te contar, mas não atendi as minhas ligações. E me disseram que ele não está indo muito bem. Bom, não sei dizer. Eu não trabalho lá há quase um ano. O que? Isso mesmo. Eu saí dois meses depois que te demitiram. É sério? É. Depois que eu vi como o Scott te tratava, era hora de sair de lá. Eu não consegui mais trabalhar com ele. Eles pensaram que demitindo você iriam cortar custos e economizar dinheiro. Mas o plano saiu pela culatra. Hum. Eu soube que a conta do Lawson estava em risco. Em risco? Que nada. Eles perderam essa conta. O que? É. O que aconteceu? O Scott cometeu erros irreversíveis e o Sr. Lawson apenas encerrou a conta. Eu não acredito. Acredite. É, a gente colhe o que planta, né? É. E você fez o que da vida, desde então? Comecei uma empresa de consultoria. Que legal. É, as coisas estão estáveis. Eu fico mais fazendo boca a boca e dando referências, então... ando bem ocupado. Que legal, Paul. Obrigado. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Temos uma notícia de última hora. O banqueiro de investimento Scott Folson morreu num acidente de carro. O relatório diz que estava dirigindo em alta velocidade na rodovia Pacific Coast em Malibu, Califórnia. Perdeu o controle do veículo, passou por cima de um penhasco e caiu morrendo na queda. Não havia outros passageiros no carro com ele. Folson foi recentemente nomeado vice-presidente de relações comerciais do Banco de Investimento Haskell e Whitman. Uma investigação completa será conduzida e nós os manteremos informados sobre novos acontecimentos. Querido, vou fazer o jantar. O que quer comer? Jonathan, qual é o problema? Está se sentindo bem? Scott morreu. O que? O que aconteceu? O que aconteceu? Foi um acidente de carro. Ai, meu Deus. Eu sinto muito. Sinto muito. Eu não acredito ainda. Estou chocada. Como soube disso? Vi no noticiário. Eles disseram como foi? Estava em alta velocidade, numa rodovia e perdeu o controle. Caiu num penhasco. Nossa, isso é horrível. Tinha mais alguém no carro com ele? Não, ele estava completamente sozinho. Vem cá. Que lindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, papai. O café da manhã está pronto. Está, é. Como passou a noite? Bem. Que bom. Isso parece muito bom, hein? Então, por que vocês estão tão bonitas hoje? Qual é a surpresa? Eu posso saber? Nós vamos à igreja com você. É, papai. Nós vamos à igreja com você. Até o senhor Oinkster. Ah, que bom. Obrigado. Posso trazer mais alguma coisa, senhores? Não, obrigado, querida. Eu também estou satisfeito. Obrigado. Coloco as despesas na sua conta, senhor Wright. Tudo bem. Tá bom. É um lugar muito agradável, Jonathan. Obrigado. Ser membro daqui foi uma das vantagens de trabalhar na Haskell e o Whitman. Entendi. Bom, vamos ao que interessa, não é? Com certeza, senhor. Meus sócios e eu estamos planejando lançar uma firma de investimentos bancários. Agora, você é um homem de negócios muito astuto e gostaríamos que você se juntasse a nós. De que maneira, senhor? Que se juntasse a nós como sócio. Sócio? Isso mesmo. Você seria dono de 50% da empresa. Olha, essa é uma proposta muito generosa, senhor. Mas eu vou ter que discutir com minha esposa antes de dar uma resposta final. Você deveria mesmo. Olha, eu vou ser bem honesto com o senhor. Vai ser bem difícil convencer minha esposa a se mudar para o Texas. E quem falou em se mudar para o Texas? Não, não. Bom, nós vamos montar escritórios em Nova York, Chicago e Los Angeles. Gostaríamos que você montasse uma equipe aqui, em Los Angeles. E você teria autonomia total sobre o escritório? Jordan, você ainda está comigo? Estou. Estou, estou, estou. Desculpa. É que eu fiquei sem fala. Mas, senhor, eu preciso fazer uma pergunta. Por que eu? Uma das principais razões para eu lhe selecionar é porque eu li um artigo sobre você discutindo a sua fé. No artigo, você estava apaixonado pela sua fé e sobre como Deus te curou depois de sua doença. Você também disse que sentiu que Deus tinha um plano para a sua vida. Jonathan, eu sou cristão também. E fiquei comovido com o que eu li. Acredito que Deus tenha algo planejado para nós. Hum? Ah, obrigado, Deus. Obrigado por responder minhas orações. Oi, querida. E aí, como foi? Olha, foi incrível! Sério? É. Vem. O que aconteceu, me conta. Ah, eu vou te contar mais tarde. Eu estou morrendo de fora. Ah, não, não, senhor. Vai ter que me contar agora. O quê? Ah, sim. Vai ter que me contar o que aconteceu. Agora? Hum. Bom, querida, em poucas palavras, o senhor Lawson me ofereceu uma sociedade. O quê? Senta, senta aqui. Meu coração está saindo pela boca até agora. Olha, quando ele falou isso comigo, eu vou te falar. Eu quase entrei em choque. Eu nem acreditei no que ele estava dizendo. Ele, ele, ele me ofereceu uma sociedade, uma empresa, querida, onde eu tenho o controle total de um escritório em Los Angeles. E tem certeza que não temos que mudar para o Texas? Tenho, querida. Não vamos mudar para o Texas. Ah, isso é incrível. Deus fez isso acontecer. Ele fez tudo isso. É, ele fez. Estou tão orgulhosa de você. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Olha pra mim. Sou muito abençoada por ter você. O que você acha, Paul? Ah, é demais, Jonathan. É, né? É a minha segunda esposa. Às vezes é a primeira, dependendo do humor da Amy. Não conta pra ela, hein? Tá bom. Escuta, Paul. Diga. O que você acha de a gente trabalhar junto de novo? Claro. No que eu estava pensando? Eu estou pensando em começar um banco de investimento. Olha, é uma tarefa bem difícil. Tem ideia do quanto custa para iniciar uma empresa? Estamos falando de milhões, sem falar em regulamentos e normas que vai ter que cumprir. Eu já te falei que eu tenho um novo financiador? Quem? O senhor Barry Lawson. O bilionário Barry Lawson? Eu conversei com ele semana passada, enquanto ele estava na cidade para negócios, e ele me fez uma oferta que eu não pude recusar. Ele vai lançar um banco de investimento em Los Angeles e me ofereceu 50% da empresa. Eles querem que eu comande o escritório deles em Los Angeles. Eu teria controle total sobre a empresa e eu posso montar minha própria equipe. É aí que você entra. Você é meu parceiro, cara. Eu adoraria ter você comigo nessa. O que você acha? Está falando sério? É bom acreditar. Quando começarmos? Eu vou ligar para ele na semana que vem para dar a minha decisão final. Legal. É? É. É bom estar pronto, amigão, porque a gente vai entrar juntos nessa. Eu estou pronto. Rapaz, eu estou pronto. Oi, alô, Sr. Lawson. Olha, eu ficaria honrado em me aceitar como sócio em seu novo investimento. Que notícia maravilhosa! Agora escute, eu vou entrar em contato com os meus sócios imediatamente. e fazer um anúncio. Eu gostaria que você viesse para cá para se reunir com todos e fazer algumas estratégias iniciais de planejamento. Você tem alguma pergunta? Não, senhor. É bom tê-lo a bordo. Te vejo em breve. Obrigado, senhor. Tchau. Sabe, acho que deveria me inscrever para o próximo batismo na praia. Que maravilha! Papai, o que é batismo na praia? Bom, quando alguém decide seguir Jesus, ele diz a todos os seus familiares e amigos e então são batizados. Eu posso ser batizada? É claro, querida, é claro. Sabe o que acontece quando a gente é batizado? O quê? Uma grande festa no céu e os anjos cantam, dançam e comemoram. Eu quero ir para o céu, papai. Você vai, querida. Mas daqui a muito tempo. Você vai, querida, é sua vez de ser batizada? Jesus! Olha! Tudo bem, está pronto? Oh! Vem cá, meu amor. Ah, eu estou tão orgulhoso de você. Conseguimos, papai. É, conseguimos. Adivinhe, os anjos estão cantando e dançando com Jesus nos céus. É, estão sim. Estão sim, querida. Estão sim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, 14, 6 Uma nova chance É, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. 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 Amém.